Alô, confraria! Sejam bem-vindos! Como é que você está? Estamos aqui com mais um episódio fantástico desse podcast, Confraria do Relógio. Hoje, como sempre, né? Porque ele já é parte integrante aqui, não sai mais daqui. César Rovel, nosso amigo da Relógios e Relógios. Tudo bem, César? Tudo bem, e você? Mais uma vez, um prazer estar aqui na Confraria do Relógio. Com um convidado muito especial dessa vez. Muito especial. E você já deve conhecê-lo, naturalmente. Você que gosta de relógios, você que não gosta de relógios, hoje é a oportunidade para você começar a gostar, porque é inaceitável você não gostar de relógios. Está conosco aqui Leandro Amorim, do GMT-3. Leandro, muito obrigado, viu? Por ter vindo. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Vocês são pessoas que eu já conheço há anos e acho que vai fluir muito legal esse bate-papo, porque vocês são excepcionais. Não tenho dúvida. A gente sempre fala aqui, né, Leandro? Como é bom trabalhar com o que você gosta. Eu tenho aí o meu ganha-pão, que eu também gosto, que é publicidade, marketing e tal. Gosto, me formei, escolhi essa profissão. Mas pra mim, poxa, trabalhar com relógio, né, César? Assim, veja, eu penso na vida do César, né? Que vida difícil. Esse homem está na Suíça, dali a pouco alguém já paga o patrocínio pra ele ir na feira de relógios do México. Eu sonho com a vida desse cara. Ele faz parte daquele processo, daquele programa, né? Minha Suíça, minha vida. Minha Suíça, minha vida. O cara tá... Então, assim, quando a gente pensou em montar a confraria do relógio, o primeiro nome que eu pensei, lógico, foi aqui do César, porque eu já conhecia ele. Mas, assim, a alegria que você tem de poder... Nós trouxemos aqui Carlos Tiburcio. Nós já falamos aqui com o Mauro, da Watch Time. Hoje nós estamos falando aqui com o Leandro. Gente que entende, né? Daquilo que a gente gosta, que é o relógio. E mais do que isso, gente que também vive aí no seu dia a dia de falar de coisas bonitas, né? Coisas belas, relógios. Coisa que tem a ver com o bom gosto, né? Tem a ver com a engenharia, com as complicações, com tudo mais. Então, assim, e hoje nós temos mais uma oportunidade aqui, César, de estar com uma pessoa que entende muito dessa área que nós tanto amamos. O Leandro é praticamente um pioneiro no YouTube, na relogioaria no Brasil, né? Hoje ele tem o maior canal no YouTube, em língua portuguesa, né? Então, é um exemplo de sucesso na nossa área, né? E é disso que eu quero falar. Quero falar do canal GMT-3. Quero até entender um pouquinho como é que isso começou, porque é o que eu já falei aqui para o César em outras oportunidades. São pessoas que estão desbravando esse mercado. A gente desbravou, uma época, as vendas na TV. O primeiro canal de vendas na TV não era meu, mas eu estava junto e nós... Cara, como é difícil, né? Como é difícil você pegar um facão e ir abrindo um caminho que não existe. E vocês fizeram isso, né? E eu quero saber da tua história hoje. Leandro, como é que começou essa história? Como é que começou a tua paixão por relógios? Eu sempre fui um apaixonado por relógios, né? Sempre gostei bastante. Eu herdei isso do meu avô, do meu pai, dos meus avós, né? Do meu pai e sempre gostei muito da relogioaria, mas não entendia muita coisa, né? Ali lá pelos meus... Início da adolescência, início da vida adulta, não conhecia muita coisa. Vi um relógio que eu achava legal na vitrine, achava bonito, comprava e usava, né? Mas não conhecia patavina do que era, qual que era a marca, o que tinha dentro, como que funcionava. Não entendia absolutamente nada. E aí começou a crescer essa curiosidade de entender o que era aquilo, o que marca que era, o que estilo que era aquele relógio, para qual profissão era indicado aquele relógio. Enfim, comecei a entrar mais no mundo, né? E aí não teve fim, né? Dura até hoje essa paixão pela relogioaria. Cada dia que passa você conhece marcas novas, modelos novos, complicações novas. Então a gente vai ficando cada vez mais apaixonado, né? O Mega com o... Mauro. Não, o Mega com esse modelo, o repeater, né? Do cronógrafo. Então, Maurão, Maurão, um grande abraço para o querido Mauro. O Carlos também, que já esteve por aqui. Um grande abraço para esses queridos amigos. Mas como não se apaixonar por um relógio daquele, né? Então, é a engenharia no seu nível máximo para conseguir colocar algo no tamanho mínimo, né? Então, é algo que a gente vai entrando e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que a gente menos sabe, né? E é uma área interessante porque as duas coisas são valorizadas. A tradição e a inovação. Exato. Porque tem áreas que é só a tradição. Na relogioaria, não. Os caras estão inovando toda hora, parece um negócio diferente, um negócio novo. Às vezes baseado em algo que já existe, mas a inovação não é só criar algo do zero, né? Você tem várias formas de você inovar. E a relogioaria tem disso, né? Sempre tem um lançamento que enche os olhos, uma historinha maravilhosa, seja relacionada com o cinema, seja relacionada com uma celebridade, seja relacionada com a NASA, né? No caso da Omega, você citou que é uma marca que está muito próxima. Ou com a aviação, no caso da Brightling, Bell & Ross e tantas outras. Como é que você começou o teu canal? Por que que é essa pergunta, né? Você já deve ter respondido isso em vários outros lugares. Porque de repente tem alguém nos assistindo hoje, o cara até nem gosta tanto de relógio, parou aqui por causa de um cortezinho ali que ele viu, mas ele adora YouTube. E ele já sonhou, né? Tem tanto adolescente aí, o jovem. Ou mesmo gente da nossa idade aqui. Nossa idade não, porque eu sou mais velho que vocês, mas um cara da minha idade. 50 anos, o cara tá pensando todo de saco cheio da minha vida. Mas eu tenho conhecimento, tenho alguma coisa, um conteúdo pra transmitir. E o YouTube, ou o Rumble, ou tantas outras plataformas, podem ser a minha TV. O meu canal. Coisa que há 10 anos atrás era impensável, 12 anos atrás. Mas hoje é uma realidade. Você vai dar uma lição de empreendedorismo pra esse cara que tá nos assistindo agora, Leandro. Como é que você começou? E qual foi essa evolução até aqui? Porque já são 6 anos, né? Isso, isso. Desde 2016, já estamos ali mirando o sétimo ano. E foi assim, as palavras que você colocou assim foram exatamente a minha sensação. Quando eu comecei o canal, eu já tava com 40 anos. Eu venho de atividades completamente diferentes, né? Eu venho de área industrial, né? Por formação. E sempre, à medida que esse carinho pela relojoaria, né? Essa vontade de querer aprender mais da relojoaria foi crescendo, eu comecei a buscar informações sobre esse mundo, né? E quando eu comecei a pesquisar mais a sério, lá por 2016, né? Que foi quando eu comecei a dar os primeiros passos. As únicas fontes de informação que a gente tinha era o site do Rovel, né? Com todas as novidades, com tudo aquilo que era fantástico, da relojoaria. E o fórum do Flavinho, Flávio Relógio Mecânicos. Mas era assim, era texto. Não tinha nada visual, né? Então, assim, a não ser as fotos, é claro. Mas não tinha vídeo. Não era vídeo. Não tinha toda essa dinâmica de interação com o público que a gente tem hoje com plataformas como TikTok, aí entra Instagram, tudo. Hoje é vídeo, né? A galera quer ver vídeo. Naquela época o vídeo estava engatinhando ainda. É, exato. Exato. Estava bem nos primeiros passos, né? E aí eu falei, poxa vida. E comecei a procurar informações no YouTube sobre relojoaria. E não tinha nada no Brasil, né? Tudo que tinha aqui, que era algum camarada, por exemplo. Ah, galera, esse daqui é meu citizen, tô vendendo. Ah, esse daqui é da minha loja, que não sei o quê. Mas eu pensei, falei, poxa, é muito superficial, né? Não tem ninguém falando sobre da onde vem essa marca, qual que é a história dela, o que ela fez de relevante pra humanidade, qual que é o papel dela, é um relógio caro, não é. Pô, eu gostei desse relógio, mas quero uma opção melhor, mais bacana, ou mais barata, ou mais caro. E não tinha nada disso. Aí eu pensei, falei, poxa, vou começar. Vou botar aqui um videozinho aqui, um video ali, e vamos ver o que que dá, né? Qual foi o teu primeiro vídeo, você lembra? Eu fiz um vídeo falando sobre a minha introdução, né? Ó, pessoal, meu nome é Leandro Morim e tal, tô começando um canal agora, quero convidar você a fazer parque. Já foi com saudações e complicações, né? Que esse daí, essa frase... O bordão já. É, o bordão já. Já foi uma das primeiras ideias. Eu falei, pô, o que que eu vou falar? Eu falei, ah, fala saudações e complicações, né? Eu tava na esteira da academia conversando com a minha esposa, ela tava do lado, eu falei, já sei qual que é a frase do canal. Ela, qual? Saudações e complicações. Ela parou. O que que é complicações? Aí expliquei pra ela, não, complicação, né? Toda função que o relógio tem, não sei da hora. Poxa, que legal. E o bordão é bacana mesmo. É, aí colou, né? Aí ficou, ficou até hoje. E foi crescendo. Primeiro vídeo você nem mostrou o relógio, foi só falar do canal. Exato, exato. Aí eu comecei, como eu não tinha, só tinha meus relógios, né? E os meus relógios não eram relógios muito bons, tinha ali um seico legal, tinha alguma coisa assim. Eu precisava criar conteúdos sem mostrar relógio que eu não tinha, né? Então eu falei, ah, o que que é um relógio mecânico? Qual que é a diferença de um relógio mecânico pra um relógio quartz? Aí eu peguei um relógio de bolso que era do meu pai, um Omega, e peguei um relógio quartz, abri, coloquei lado a lado, falei, ó, essa daqui é a diferença de um pro outro. Aí com o que eu tinha, né? Gravando com um tripé que eu montei, fiz lá uma maracutaia lá, uma gambiarra pra montar um tripé. Já tinha uma câmera ou era celular? Não, celular, celular, comecei com celular. Você tá vendo, você que tá assistindo esse programa agora, você tá aí na sua casa pensando, não, pra eu começar eu tenho que ter uma iluminação tal, eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter um fundo infinito, não é assim que as coisas grandes começam. Não, não. Não é assim. César, depois eu vou perguntar como é que você começou também, porque é uma história interessante, mas continua, Leandro. Tem muito campo pra abordar, tem muita gente sedenta de informação, né, a gente não pode deixar se limitar pela nossa idade, né, se a gente falar, ah, pô, já tô nessa casa, não tenho mais nada, meu irmão, pode ser só o começo, pode ser só o começo. Eu lembro de uma história, eu fui num hotel com a minha esposa em Joinville, aí foi assim, antes de começar o canal, aí a gente tava na piscina e tinha um moleque tomando banho, né, na piscina do hotel. Aí eu falei pra ele, ah, e aí, cara, não sei o que, eu gosto de fazer minhas piruetas, né, dá mortal, e quando tu faz essas palhaçadas na piscina, a molecada já cola, né. Aí, pô, tio, como é que faz, não sei o que, aí eu puxei saco do saco, puxei assunto com o moleque, falei, e aí, qual que é teu nome? Ele falou, ah, meu nome é Max, nunca se esqueço, nunca me esqueço. Aí, falei, tá aí, tu tá fazendo o que aqui? Ele falou, não, eu vim aqui com minha mãe, porque em Joinville tem uma escola do Bolshoi, né, a única escola do Bolshoi, né. É, Joinville é capital da dança, né, do balé. Fora da Rússia, ela é ali em Joinville, né, e eu falei, pô, é, cara, que legal, ele falou, é, eu já, eu já, eu vou virar um bailarino. Aí eu falei, poxa, que legal, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 11. Eu falei, como é que foi isso? Ele, ah, não, eu sempre quis ser bailarino, moleque com 11 anos, falando, sempre quis ser bailarino. Aí eu entrei em contato com uma moça de uma cidade aqui de Joinville, falei com ela da minha vontade e tal, escrevendo pra ela. Aí perguntei se ela podia me aceitar na casa dela. Isso, moleque de 11 anos falando. Aí a mulher falou, não, tudo bem, pode vir. Aí quando a moça deu o ok, eu falei pra minha mãe, a gente tá vindo de São Paulo pra cá, porque eu vou ficar na casa dela enquanto eu estudo no Bolshoi. Que coisa. O moleque falando isso, aí eu pensando assim, eu falei, esse moleque com 11 anos já tem a vida. A gente pensa que é vergonha, né. É, não, o moleque com 11 anos já tem a vida toda dele traçada, eu tô com 40 e não faço a menor ideia do que fazer da minha. Aí o moleque me deu uma lição, cara. Aí eu falei, não, realmente não tem ideia, não tem idade pra você começar. Aí vi alguns outros canais, buscava sempre informações em canais lá fora, né, a galera já mais, né, cabelo mais branco e tal. Aí eu vi alguns canais aqui, não muito a ver com a relogiaria, não nada a ver com a relogiaria, também uma galera já tem também mais madura. Falei, ah, quer saber, vou fazer. Aí comecei. Mas foi uma caminhada difícil, né, pensei em parar várias vezes, né. Mas quando você começou, você pensava assim, cara, um dia eu vou viver disso. Um dia eu quero isso pra minha vida profissional ou eu vou fazer como um hobby? O que que tava na tua cabeça? A ideia era progredir. Eu falei, vou começar com um hobby, né, porque eu já levei várias invertidas da vida, né. Já tem um monte de CNPJ que nunca deu certo. Então quando a gente começa a querer criar, a gente, sendo que você já falhou anteriormente, né, você fica com o pé atrás, né. Então você começa a falar, pô, será que vai ser igual aquela vez? Será que não vai ser? Será que vai ser? Será que não vai ser? Aí quando você vê que a curva, ela tá subindo devagar, mas tá subindo, aí você fala, opa, peraí, vamos prestar atenção nesse daqui que o negócio tá indo, tá devagar, tá indo, pensei em parar, desistir, falei, ah, cara, isso aí acho que não dá pra mim. Mas aí eu insisti, fui, não, vamos colocar mais vídeo, vamos buscar, vamos melhorar, vamos trazer equipamento, vamos melhorar, vamos pegar o que os caras fazem de bom lá fora e vamos tentar trazer pra cá, vamos tentar fazer aqui. E aí fui, busca equipamento daqui, dali, arruma uma lente aqui, e minha esposa é fotógrafa, né, eu falei, ó, a partir de agora tua câmera tá confiscada, vou precisar gravar as cenas, mas não era foco manual, não era foco automático, foco manual, tinha que ficar dando o dedinho pra acertar o foco. E aí foi começando, aí a coisa foi engrenando, foi tomando proporção, e aí acabou que hoje é o, mas eu comecei realmente, a ideia era um hobby, mas eu não queria fazer aquilo, ah, eu me vejo daqui a 10 anos, não. Então, se é pra dar certo, vamos fazer o negócio dar certo direito. Você citou teu pai e teu avô no começo, eles chegaram a trabalhar na área, tinha alguma, como que era? Não, nada. Qual foi a influência deles? Gostavam. Gostavam. Meu avô tinha um mido cronógrafo lindo, que eu lembro cada detalhe daquele relógio, que aí quando meu avô faleceu, o relógio sumiu, né, e aí alguns anos atrás eu já tava, as tias todas reunidas, né, eu perguntei, cadê aquele cronógrafo do avô? Cadê o mido do avô? Aí todo mundo, não, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, eu falei, puxa vida. Eu tenho dois relógios do meu avô, né, dois orientes, que eram um do meu avô e um da minha avó, e mais aquele cronógrafo mido, né, não sei em que gaveta tá das minhas tias, né, toda vez que eu vou no Rio, eu dou uma busca e apreensão lá pra ver se eu acho ele no fundo de alguma gaveta, mas até agora nada. E quando que virou a chave, Leandro? Quando que você percebeu, hoje você tem aí quase sete anos, não sei se tem esse momento claro na tua mente, qual foi o vídeo, ou qual foi o negócio que, assim, deu muito view nas tuas redes, que você falou, cara, o negócio vai dar certo. É, o canal, ele teve um grande ponto de inflexão quando eu fiz um vídeo falando sobre o relógio do presidente, do nosso presidente, presidente Bolsonaro, né, eu coloquei, eu falei, semanas antes, eu falei, cara, tem que ver o relógio que esse cara usa, e no dia do resultado eu jogo o vídeo, né, porque só vai estar falando disso, né, então assim, 2018, falei, se ele ganhar, aí o negócio, aí eu acho que o vídeo vai dar resultado. E aí preparei todo o conteúdo, e aí quando a Globo falou, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, pô, enviar, joguei. Cara, o vídeo, assim, deu quase setenta mil visualizações num dia. Meu canal era pequeno, o YouTube tem o em alta, né, então quando você tem um vídeo e tal, que tá sendo bem relevante e tal, ele vai pro em alta. Meu canal, meu vídeo só não foi pro em alta, porque o meu canal era, tinha dois mil inscritos. Pequeno, é, muito pequeno. Né, menos de, tinha mil e seiscentos inscritos. Mas foi assim, em duas semanas, eu peguei todos os dois anos anteriores, e peguei em duas semanas com esse vídeo. Aí foi quando eu falei, pô, agora eu não desisto mais. Agora eu não paro, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. E depois você aproveitou outros hypes, assim, tipo, ah, o Bolsonaro vai se eleger, eu vou pegar esse relógio. Porque esse é um canal no YouTube, né? É, exato, exato. Esse é o canal no sentido, não de canal do YouTube, mas é o canal de você achar o veio, né? Isso. E fazer, você pega lá uma celebridade, um negócio que tá em alta, e todo mundo tá pesquisando, você conseguiu outros, assim? Fiz, fiz. Eu fiz um vídeo que fez bastante sucesso, que foram os relógios dos ministros do STF. Esse vídeo... Olha, se eu tivesse soltado um vídeo desse ontem, também ia fazer sucesso. Pra você que tá nos assistindo, nós não estamos ao vivo, imagino que quando você nos assistisse, não vai fazer sentido nenhum pra você. Mas pra nós aqui hoje, fez sentido. Aí eu fiz esse vídeo e coloquei. Aí, passaram-se algumas semanas, e o pessoal começava a me mandar cortes do WhatsApp. Aí os caras mandavam um pedaço, e eu falei, Leandro, é você que tá falando aí? Tipo assim, aqueles vídeozinhos que os caras cortam e jogam no WhatsApp, né? Aí eu falei, é, cara. Aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, o negócio ganhou também outra proporção. Aí eu fiquei com medo, cara. Na moral. Falei, cara, vão derrubar meu canal. Vão acabar com meu canal. Esses caras vão derrubar meu canal. Aí o que eu fiz? Eu tirei o canal, eu tirei o vídeo do ar. Aí com medo, né, do troço tomar uma proporção. Mas no canal, o que você falava? Imagino que os relógios deles... Ontem eu vi que o Xandão tava com um Rolex maravilhoso. É. Então assim, imagino que todos eles, eles não tão usando o relógio do nível do meu. É. Que não é ruim, mas não é do nível deles. Por isso, você tava com medo assim que... Poxa, os caras tão usando um relógio aí de 500 pau e vão vir em cima de mim? Foi isso que você pensou? Ah, o meu medo foi... No vídeo, eu não gosto de... Por exemplo, eu... Quando uma pessoa conversa comigo, dificilmente ela vai saber pra quem eu vou votar, por exemplo. Eu não gosto de manifestar a minha opinião política. A minha preferência política. Então se você ver esse vídeo, você não vai saber... Não existe tom de crítica. Não é uma crítica. Exato. É tipo assim, ó, poxa, o Caco veio hoje fazer uma entrevista e ele tá utilizando o relógio tal, só. E foi assim, ó. É informativo mesmo. Exato. Ó, o Alexandre de Moraes, ele é um cara que tem um excelente gosto pra relogioaria. Ele tem um Omega com uma pulseira sensacional. Armadillo, a pulseira linda demais. O cara tem Patek Filipe, o cara tem Rolex. E foi assim, pessoas com excelente gosto pra relogioaria. E uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta é que pro cara chegar a ser ministro da STF, ele teve uma caminhada que não foi pequena, né? O que levou ele a ter aquele relógio, né? Quais os meios, se excusam ou não, não me compete saber. Não cabe a nós, né? Mas assim, gabarito pro cara ter, o cara tem. Na jornada que o cara tem, né? Tem cara ali, aqueles camaradas ali, tem empresas no mundo todo, né? Então, assim, usar um bom relógio pra eles é natural. Só que quando eu fiz esse vídeo, aí veio muito aquele negócio. Ah, ladrão. Ah, o cara tá roubando. A galera, né? Pô, não, tá roubando, não sei o quê. Bandido, um condipódio, um absurdo desse. Aí, os caras começaram a falar, Leandro, cara, olha esse teu vídeo aí, esse vídeo. E o vídeo, né? Subindo, 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 subindo. Aí eu falei assim, cara, não sei, cara, acho que vão derrubar meu canal. Aí, essa semana aí, com esse negócio de eleição, eu falei, cara, eu acho que eu vou liberar de novo esse vídeo. Porque tenho visto várias pessoas falando, várias pessoas falando, né? De relógio, né? O famoso Piaget, o presidente lá. Vi várias páginas falando. E não derrubaram os caras. Eu falei, então acho que eu vou liberar esse vídeo de novo. Não vai rolar, não vai. Esse problema, não. Mas, aproveitando, né? Nós estamos hoje aqui. Hoje é uma quinta-feira. No próximo domingo, eleição, segundo turno para presidente. Você que está me assistindo agora, já sabe quem é o novo presidente do Brasil. Ou, se é o mesmo, mas quem que vai ter o novo mandato ali em janeiro? Eu não sei. César não sabe, o Leandro não sabe. Então, nós estamos aqui no escuro. Você que está aí no futuro, eu espero que seja um futuro bom. Mas, também não interessa em quem que eu vou votar. Mas, Leandro, me conte. Qual foi o teu vídeo que fez mais sucesso? Foi o do Bolsonaro? Foi o do... Foi o do Bolsonaro. Depois eu fiz um vídeo falando sobre os relógios do Faustão, né? Também fez um sucesso da Ná. Também é sucesso da Ná. A personalidade que chama muita atenção. É. A personalidade, cara, nossa, fiz o vídeo tem alguns anos, ele não está sempre... Continua visualizando. Continua com a visualização boa. E hoje? Hoje você trabalha só com o canal? Só com o canal. Exclusivo. Full time. Já há quanto tempo? Já tem uns três anos. Antes? Quando você começou? Sentiu resistência da família? Quando você decidiu? Eu não sei em que ponto foi. Foi logo no começo? Foi depois de três anos? Você falou, cara, vou largar o que eu estou fazendo. Aliás, conta pra nós o que você fazia antes. Pra fazer só isso. Como é que foi essa mudança? Família veio junto? Ficou com medo? Porque eu sei como é que é, bicho. Eu sou bem relutante em fazer essas mudanças na minha vida. Como é que foi na tua? O medo é algo... O medo, ele nos baliza, né? Ele nos impede de avançar um sinal vermelho, ele nos impede de... Ele é uma coisa boa, né? Exato. Quando controlado. Exato. Você tem que saber trabalhar o lado benéfico do medo. Mas eu morri de medo, né? Morri de medo. Eu, por formação, né? Formação em administração e comércio exterior. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Trabalhei em Braskem, trabalhei em Ambev. E aí, quando eu vim pra cá, pra Curitiba, eu comecei a trabalhar numa indústria relativamente grande de cosméticos. E aí, essa empresa fechou. Fechou em 2014. E aí, a minha esposa, ela sempre trabalhou com fotografia. E ela, assim... A empresa dela tava muito bem encaminhada, porque ela já tava trabalhando há anos com isso, né? Aí, eu parei de trabalhar na área que eu atuava, de controladoria. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu vou querer dar um tempo desse estresse todo. Aí, minha esposa falou, tô, pô, então vamos trabalhar comigo. Falei, beleza. Aí, comecei a trabalhar com ela. E aí, quando a gente começou a trabalhar junto, um ano e meio depois, eu tive a ideia de começar a fazer o vídeo, né? Mas, assim, a minha ideia era sempre, se fosse pra haver uma migração, fazer ela bem gradativa. Então, por exemplo, quem vê meus primeiros vídeos, vai ver, lá eu tinha um relógio do lado, que o relógio sempre marcava uma hora, uma e meia, duas, não era da tarde, era da manhã, era a hora que eu gravava, né? Então, eu gravava e aí esperava, dava uns dois dias aí editar o vídeo também, de noite, pra daí subir o vídeo. E aí, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, teve uma hora que eu falei pra minha esposa, né? Beijo, minha querida, amo você. E falei pra ela, agora a gente tem que ir, né? Porque aqui já tá começando. Foi, na época, essa ruptura, digamos assim, foi ali pouco antes da pandemia, né? Ali em 2019, eu ainda trabalhava com ela, né? Part-time, né? A gente fazia o 50-50 ali com fotografia e também com o canal. E aí, quando veio a pandemia, quem trabalha com prestação de serviço, com fotografia, sabe, né? Os eventos também acabaram. Acabou tudo, né? Então, casamento não existe mais. Formatura. Minha esposa sempre gostou de fotografar a família, né? Então, assim, as mulheres não queriam mais ninguém em casa, não queriam mais sair com ninguém em praça, com medo de pegar doença, né? Medo de pegar essa doença aí. E aí, o negócio morreu. Aí, foi na hora que eu falei, deixa a bola comigo, passa pro beck aqui, deixa comigo, que eu vou dar conta. E aí, falei, bom, agora... A melhor coisa do mundo... Agora ou dá certo ou dá certo. É, a melhor coisa do mundo pro camarada é ele olhar e falar, meu irmão... É quando ele fica sem alternativa. Exato, exato. Fala, meu irmão, ou tu arranca sangue disso daí, faz o negócio dar certo, porque se você ficar no sofá com o controle remoto na mão, já era, meu irmão. Quando queima as pontes, o cara é obrigado a ganhar a guerra. Exato. Aí foi onde eu falei, não, agora, então, o que eu preciso? Eu preciso de equipamentos melhores, preciso aumentar a minha quantidade de vídeos, eu preciso me profissionalizar, fazer cursos pra isso, né? Então, viver esse negócio. E aí foi onde eu fiz, né? Parti pra cima e falei, bom, agora vamos pegar aqueles que eu considero serem os melhores do mundo, né? E copiar os caras. Que eu já estourei a minha cota de querer inovar na vida, né? E já estourei muita grana com isso. Eu, há uns anos atrás, né? Teve uma enchente em Itajaí, e aí eu vi aquela enchente, eu falei, poxa vida, mas será que o... Cheio de água nas casas, tudo. Eu falei, poxa, será que não tem nada pra fazer pra ajudar esse povo? Aí comecei a pesquisar, eu falei, pô, o mercado que é líder em lidar com enchente é Estados Unidos. Aí eu comecei a pesquisar o que os caras faziam. Aí eles usavam os chamados sandbags, né? Que eram aqueles... Aqueles, né? Aqueles... Pacotes de areia. É, os pacotes de areia e tal. Eu falei, pô, vou trazer esse negócio pro Brasil. Ah, vou trazer, vou trazer, vou vender lá. Aí, como eu já tinha levado uns tombos, né? Eu falei, bom, agora eu não vou fazer o negócio direito. Eu vou conversar com as pessoas antes. Aí saí visitando vários possíveis compradores. Ó, cara, eu tô querendo investir nessa área e tal. Os caras, não, pô, que legal, pô. Quando você estiver atrás aqui. Não, pô, já, não, já tá fechado. Aí eu falei, pô, legal. Aí me animei. Aí quando eu saí da empresa, né? De cosméticos, joguei tudo pra essa empresa de sandbags, né? Aí meu irmão fiz e falei, pronto. Agora eu vou atrás dos caras, né? Chegava e aí, ó. Você não falou pra estar aqui? Tá aqui. Aí os caras... Seja bem. Pois é, cara, legal, hein? Olha, isso aí vai vender. Mas não aqui. O cara, ó, meu irmão, se você procurar umas prefeituras aí, tu vai ficar rico. Você vai ficar... Aí quando eu vi aquilo, eu falei, hum, já era, já era. Mas aí eu fui aprendendo e falei, bom, aí realmente quando eu trouxe pro canal, eu já tava com os dois pés atrás. E aí essa migração foi bem tranquila, né? Com relação a isso, né? Foi bem sossegada. Como é que foi a emoção quando a primeira monetização caiu na tua conta? Ah, foi legal. Foi legal. Porque eu... A minha... A política de monetização do YouTube, quando eu tava prestes a monetizar, ela mudou. Como tinha muita gente jogando vídeos de discurso de ódio e tal, todo aquele pacote extremamente maléfico que a plataforma do YouTube tava combatendo porque eles tavam perdendo bastante anunciante. Então os caras começaram a falar pro YouTube, ó, vamos tirar nossas marcas que a gente não quer nosso nome e veiculado a quem tá montando coisa ruim, quem tá querendo explodir alguma coisa. E aí mudou. Aí o YouTube falou, bom, agora então pra você monetizar você tem que ter pelo menos mil inscritos e quatro mil horas assistidas ao longo de um ano. Quatro ou quarenta mil horas assistidas ao longo de um ano. Aí eu falei, pô, agora ferrou, agora não. Agora já era. Aí eu falei, não, vambora. Aí fui investindo, fui investindo, fui investindo. Aí monetizou, né? Passou uns dois anos depois e monetizou. Eles pagam no mínimo cem dólares, né? Aí veio cento e seis dólares. Deu aaaaaaaaaa. Ah, esse momento deve ser muito legal, né? E quando chega aquela plaquinha em casa? Ah, eu já tô, olha, tô prestes a receber, prestes a responder essa sua pergunta. Tô partindo pra noventa e quatro mil. É muita gente, né? É. Noventa e quatro. Cem mil já ganha, né? Cem mil. Cem mil inscritos e já mandam a placa prata já. E como é que foi, assim, esse andamento do canal a partir do momento que você monetizou a primeira vez? Tô te perguntando, eu trabalho com agência, então eu sei um pouquinho desse mundo, mas de repente a pessoa que tá nos assistindo não tem nem ideia. Quanto tempo você levou pra chegar... De repente tem alguém nos assistindo que tá pensando em fazer um canal, o cara conhece tudo de ferramenta. Uma coisa que trabalhou a vida inteira com aquilo e ele quer transmitir aquele conhecimento, uma mistura de hobby com negócio, eu posso ganhar um dinheiro com isso, posso mudar a minha vida, e pode mudar mesmo, tem muita gente que mudou a vida com o YouTube, né? E aí é uma realidade. Quanto tempo levou pra você, assim, começar a... Quem sabe, pô, posso viver disso. Foram três anos, mas e depois disso a coisa... Como é que cresce isso? Como é que é esse gráfico, né? Até pra pessoa que começar a saber que... Não precisa desanimar, né? Ah, pô, um vídeo funciona ou outro não. Exato. Não são todos os vídeos que viralizam, né? Não, tem vídeo que você acha que vai falar esse vai arrebentar, tu vai olhar, aí tá lá décima posição, nona posição, aí dos dez últimos, né? Aí é um balde de água fria. Eu, quando eu decidi começar a falar sobre relógio, eu já sabia que ia falar sobre relógio num país que não gosta de relógio, do que num país que, por exemplo... Num país não, aí essa regra já é mais generalizada. O público feminino não se interessa muito por relogioaria, né? Tem seis a sete por cento dos inscritos são do público feminino, então a maioria tava produzindo para homens. E de um assunto, assim, que não é todo mundo que curte, né? Hoje a minha percepção mudou bastante, né? Porque eu vivo disso, né? Então eu vejo, não, realmente... Talvez seja até uma percepção meio equivocada por eu estar inserido nesse meio, mas quando eu comecei eu falei, poxa, eu vou falar sobre um assunto que não é todo mundo que curte, né? Por questões, N questões... Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tá andando no Rio, minha terra, você não vê ninguém usando relógio na rua. Não é porque a pessoa não gosta, é porque ela tem medo de ser roubada. Então, assim, tem a questão... Várias questões socioculturais que levam a pessoa a usar ou não o relógio. Então eu sabia que seria um público muito nichado, mas eu sabia também que seria um público muito fiel. como, graças a Deus, eu tenho... A primeira pessoa que começou a me seguir fora a minha família, quando eu montei o canal, foi um camarada chamado Bruno, Bruno com dois N, ele tá no canal até hoje, a gente se fala. Então, assim, eu sei que os caras, eles vêm. Então, o percentual de saída do canal é muito baixo, porque o cara gosta e tá lá. Então, assim, se você encontra um canal, quanto mais nichado, mais difícil ele é de crescer. Isso é certo. Mas, à medida que ele cresce, é um crescimento muito mais sustentável. Você, as chances de você... É difícil de você montar a sua base, mas a partir do momento que você tem essa base... É uma base forte. É uma base forte. É como uma construção. Exato. Quanto mais tempo você investe ali naquela... Na fundação. Na fundação, mais firme vai ficar. Exato. Então, a minha dica é não desanime, independente do assunto que você buscar. Tem muito canal legal, tem muita carência de informação no YouTube. Hoje, falando francamente, se você pegar o YouTube, 85% é conteúdo que você não vê. Tem muito lixo. É, muito lixo. Gente tomando banho em banheira de Nutella. Cara, não é por... Enfim. Tem de tudo, né? É, aí você vê esses canais... Dá aquela... Aquela explodida, né? Aí, você vai lá. Não, você tem que pegar o teu assunto e vai lá, bicho. Vai lá, vai lá devagarinho. Faz o teu. Não... 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 Espera que aquilo ali vá te deixar rico, porque muito provavelmente não vai. Não a médio prazo. Não a curto, médio prazo. Mas existem assuntos, por exemplo, que o desempenho é muito maior, né? Lancho. Por exemplo, se você falar de aviação, hoje a gente tem grandes canais de aviação no YouTube, mas eu tenho um grande amigo meu, Gabriel Toledano, ele, quando ele começou o canal dele, em seis meses ele bateu o meu, que já tinha anos já, né? Então, existem, assim, áreas de interesse que são bem legais você pesquisar, mas, assim, quanto mais nichado for, vai ser mais difícil, mas vai ser mais... Você chegou a investir dinheiro em impulsionamento no começo ou não? Não. Era só o que vinha organicamente? É. Não investi porque não tinha, né? Não tinha grana. Por isso. Aí, hoje, as coisas tomaram uma proporção bem legal, né? Então, eu também não continuo não investindo, porque a minha principal métrica é quando um camarada vê a quantidade de visualizações que eu tenho, a quantidade de seguidores que eu tenho, a quantidade de likes que eu tenho, aquilo precisa fazer sentido. Então, não adianta nada, por exemplo, pegar um vídeo, existem os impulsionamentos fora YouTube, que você compra, viu, compra... E muita gente faz isso, né? Às vezes eu vejo lá no Instagram, a fulano começou a te seguir. Tu vai olhar lá, 100 mil inscritos, o cara, pô, esse cara é forte, hein? Aí tu vai olhar lá a quantidade de likes do cara, 40, 30. É, falso. Aí, a minha principal percepção de querer passar, aí já profissionalmente falando, né? Já, já... O meu cartão de visita para um parceiro é que o cara vai ter aquele número, mas, cara, é isso aqui, é isso aqui dar resultado. Então, mas eu digo o impulsionamento, não no sentido de comprar views, né? Mas o impulsionamento no sentido de, por exemplo, você pegar no teu canal do Insta e divulgar o teu vídeo com grana, impulsionando. Ou no próprio YouTube é possível, né? Você fazer propaganda, anúncios e tudo mais. Isso você nunca fez. Não, porque... Que legal, cara. Eu nunca vi, assim, no YouTube propaganda de canal. Eu já até pensei, falei, pô, aquelas propagandas no começo, né? Falei, pô, galera, se você gosta de relógio e tal, conheço o meu canal e tal. Não pensei nisso, mas eu já penso, por exemplo, a minha loja, né? A loja que eu tenho lá, os meus relógios à venda, aí eu já penso nisso, né? E impulsionar dessa forma. Como é que está rodando a loja? Está começando, né? Você começou quando? Eu comecei tem uns dois anos e ficou muito tempo adormecida, né? Porque eu vivia eternamente naquela... naquela... encruzilhada. Ou eu compro equipamento para o canal, ou eu compro relógio para vender na loja. E eu sempre parti para equipamento. Falei, não, vamos investir, vamos investir em equipamento. Tanto que hoje eu tenho muito mais empresas interessadas. que você está vendendo ali. Tenho o Cássio, eu tenho... Estou trazendo o Seiko, estou trazendo o Orient, tenho algumas marcas de fora, como a Alsta, por exemplo, uma marca escocesa, muito legal. Os caras apostaram no Brasil, eu tenho. A Península Instruments, e aí tem uma infinidade de outras marcas que a gente vai conversando para trazer para cá, mas aí já são investimentos mais altos, né? Então, eu aprendi também uma grande lição na minha loja, é você fazer o feijão com arroz. Cara, não queira trazer aquela marca eslovena, linda, maravilhosa, só que ninguém conhece, para cá, achando que você vai arrebentar de vender, porque não vai. Então, pega aquilo que o cara já conhece, aquilo que não precisa você falar daquela marca, porque o cara vai olhar, vai entrar na minha loja, pô, legal, cara. A marca já está vendida, o cara só tem que decidir comprar de você. Exato, exato. Deixa para inovar depois, que você já tiver, tipo assim, já dá para respirar. Agora a gente viu uma outra marca. Me fala o endereço da tua loja, a gente vai repetir no final do programa, mas eu quero que você fale já, porque de repente já tem gente querendo conhecer. Legal, lojagmt.com.br. lojagmt.com.br. Então, já sabe. É fácil achar. César. Para perguntar para esse cara, hein? Meu primeiro entrevistado do canal, hein? Ah, foi ele, né? Ah, foi ele, foi ele. Começou bem. Foi, foi, foi. Césinha. Eu tenho curiosidade de saber como é que é essa, você falou aí do Bruno com dois N's, né? Primeiro inscrito, né? Fora familiares. Como é que é essa relação com os seguidores? Porque tem muita gente, comenta ali e tal, hoje você já está com quase 100 mil seguidores, imagino que seja um trabalho puxado, se você quiser responder todo mundo. Mas eu imagino que às vezes rola ali um, uma troca de ideias legal, de repente, mensagem, você se torna amigo de um ou de outro, né? Como que é isso? É, é verdade. Eu, eu conquistei, assim, vários grandes amigos, várias pessoas bem queridas nesse meio e eu nunca quis que o canal fosse, assim, uma via de mão dupla, uma via de mão única, né? O camarada chega ali, clica no play e vai ver eu falando sobre um relógio. Nunca quis isso. Eu sempre prezei pela, pela, pela interatividade, né? O cara me manda um e-mail, pode ser que demore, mas eu vou responder. No, no Instagram, o negócio já ficou mais difícil, né? Já ficou mais, mais, meio fora de controle. Eu abro, né? Então são dezenas e dezenas de mensagens todo dia. Eu respondo, várias eu respondo, mas tem uma equipe que me ajuda. Mas aí, eu sempre busco, né? E quando eu quero responder o cara, às vezes eu gosto de mandar áudio, né? Porque gera uma conexão muito legal com a pessoa, né? Então o camarada, ele chega, pô, Leandro, pô, tô com esse seico aqui, o que você acha? Aí eu mando um áudio pro cara, pô, olha, cara, compra, que seico, não tem erro. Aí os caras, poxa, cara, que legal, você me mandou um áudio e tal, assim. Aí eu penso, pô, que isso, né? Tô leando, cara, que eu não sou nada. É, mas pro cara que te segue, o cara que vê o teu canal, que respeita a tua autoridade, né? Porque você criou uma autoridade. César criou uma autoridade. Enfim, pra pessoa, aquilo é... Eu lembro na época que a gente fazia leilão, tinha gente que ligava, acabava o leilão três, quatro horas da manhã, às vezes a pessoa ligava e ela achava que você nunca ia falar com ela, né? Ligava no estúdio e tal, pô, você pode falar pro Caco, não sei o quê, às vezes ele pegava o telefone e começava a trocar uma ideia com a pessoa. Cara, você ficava quarenta minutos lá. Porque tinha que fechar o cálculo do leilão, o pessoal tava trabalhando, ficava quarenta, cinquenta minutos falando com a pessoa. A pessoa não acreditava, né? Tô falando com uma estrela da TV. Mano, isso sou eu, né? Pra mim é um prazer falar com a pessoa que tá ali, é meu cliente, compra comigo toda noite. Eu imagino que seja um... Com a internet, isso é muito maior do que era na TV, né? É, hoje é... Você tem intenção de investir também em plataformas de vídeos curtos que estão na moda hoje em dia? Você já pensou nisso? Já pensei, mas... Acho que vale a pena. Sim, eu fiz alguns vídeos vídeos, mas assim, você não passa muito conteúdo, né? É complicado. É, é aquele consumo rápido. Na área do relógio, né? Exato, exato. É um círculo vicioso, né? Essas mídias sociais em que você assiste uma cena e ela só não é mais interessante do que a próxima, né? Então o cara vê aqui e tá só com o dedo lá. Por isso que a quantidade de pessoas que se inscrevem também diminuiu bastante por conta disso, né? Se você... Os próprios algoritmos, né? Já fazem esse trabalho por você... É, você não precisa estar necessariamente... Exato. Você vê lá relógio, você começa a pesquisar de relógio, aí o aplicativo vai começar só te mandar relógio. Então você não precisa se inscrever lá no GMT-3 e tal. Não sei o que você queira, algo, né? Bem específico. Então, esse tipo de interação é bem interessante. Eu acho... Mesmo com esses entraves, mas eu acho legal. Você tem que... Eu sei que o YouTube ele não é eterno. Uma hora ele vai ser substituído. Né? Então você tem que estar atento para os novos formatos, as novas mídias e... Fazer os testes, experimentar. Exato. Exato. Porque aí é a hora que fala, ah, galera, YouTube virou... É o novo Facebook, né? Que hoje eu entro no Facebook uma vez a cada seis meses, né? Eu nem entro mais. Eu fui bloqueado. Antes você tinha o Orkut, e o Orkut parecia o... Nossa, tipo assim, né? Caraca! Parecia insuperável. É! Lembra, cara? Era a época do Orkut. É, o Facebook hoje... Assim, para negócios, né? Eu tenho ali na agência, muita gente me procura, o cara nem quer. Não, nem põe. Não, mas o preço é o mesmo. Com o Facebook eu sei. Faz parte do pacote, mas... Não, não. Não quero, cara. Nem põe. Então, assim, depende do produto ainda, vale a pena. Alguma coisinha ou outra e tal. Mas é isso, né? Foi uma curva louca lá em cima e... Só que o cara já tinha sacado isso, por isso que ele comprou o Instagram, por isso que ele foi atrás do WhatsApp. Não é bobo, né? Mas eu acho que essa experimentação, né? Você testar... É muito difícil o relógio. Eu já pensei nisso também. É muito difícil até você fazer um Reels, né? Legal, assim... Pô, em um minuto, cara. O que eu vou falar do relógio? Só vou mostrar ele, né? Exato. Exato. Você mostra. Conta ali um... Escreve uma coisinha ali. É, uma história muito rápida. Mais como um teaser, talvez, né? É, exato. Para você chamar para um outro vídeo. Clica aqui no link e vem ver o relógio, a história dele e tal. Aí funciona. Aí dá certo. Já vamos aproveitar aqui, ó. GMT-3. Inscreva-se no canal. Porque por mais que hoje o algoritmo entregue para você aquilo que... A comida que você quer consumir, você ajuda a gente, cara. Ajuda bastante. Você está assistindo a gente aí? Faça o favor. Você não se inscreveu ainda no Confraria do Relógio? O que você está fazendo aí que você não se inscreveu? Por favor, nós começamos agora. Estamos começando agora. Talvez esse seja o segundo, terceiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal. Inscreva-se para nós. Faz a maior diferença. Esse cara aqui está com quase 20 anos já nesse ramo. Também ajuda. Vai lá na página do Instagram dele. Relógios e relógios. O site dele. Enfim. Ajude. Porque hoje nós estamos aqui... Você também foi assim, né? No teu começo. Hoje o César, graças a Deus, vive da arte dele que é falar de relógio e fala com maestria. Você vive da sua. Esse canal aqui não vive de nada ainda. Nós estamos só botando dinheiro aqui. Só correndo atrás. Mas você teve aí três anos que você levou para começar até alguma coisa. César talvez tenha levado até mais tempo do que isso. Me lembro lá no começo. O cara, onde o César chegou que hoje está todo mundo de terno e gravata e perfume francês. Era só mato. O cara chegou realmente desbravando. Ajude esses caras. Esse canal, graças a Deus, hoje a gente não depende dele para viver. Mas se a gente puder... É óbvio que quanto mais retorno ele te der, mais tempo você pode dedicar a ele. Quanto mais você puder viver daquilo que você ama fazer, mais tempo você pode colocar naquilo. A qualidade acaba melhorando. Aperfeiçoar o conteúdo. Tudo vai sendo aperfeiçoado. Se você olhar hoje o primeiro artigo que você escreveu no teu site e olhar o último que você escreveu, qual foi essa evolução, né? Mas essa evolução só é possível porque você hoje pode viver disso. Mesma coisa o teu vídeo, Leandro. O teu primeiro vídeo é o que você falou. Eu tive que investir em canal. Eu tive que comprar equipamento. No começo era celular. Depois eu peguei a câmera da minha esposa. Depois a gente comprou uma lente e não sei das quantas. E assim vai, né? Então, inscreva-se. Relógios e Relógios. Vai lá no Instagram dele. Vai no site do César. Relógios e Relógios.com.br É esse o endereço, né? Relógios e Relógios.com.br Instagram Relógios e Relógios e Relógios.br Fala os teus canais, por favor. GMT-3. Tanto no Insta, quanto no YouTube. Você não tem site. Você tem a venda, né? Exato. O e-commerce, né? Lógios e Relógios e Relógios.com.br E o Leandro também tem uma marca de pulseira própria, né? Tenho. Trimix. Ah, garoto. Fala dela. É, foi uma... Muita gente me pedia, né? Pô, Leandro, é tão difícil de ter acesso a boas pulseiras aqui no Brasil. Principalmente em bracelete, né? Beads of rice e tal. Aí eu falei, dá um, então eu vou trazer. Aí comecei com a Trimix. Deixa eu te dar uma olhada. Aí. Essa aí encanva. Combina melhor com esse estuva. E você tem em vários materiais? Ou todas são em tanto? Tenho, não. Tenho em vários materiais. Tenho em inox, tenho em tecido, borracha, nato. É. E aí... Bacana. Bem bonita. Tá nascendo aí a marca. Bonita pro cheiro, hein? É, legal. Você vê que é resistente, né? Só de pegar você vê que o material é bom. E como é que tá isso? Como é que você começou com esse negócio? Há quanto tempo? Comecei tem... Cara, eu acho que tem uns dois, três meses. Tá na loja lá também. Tá na loja. Vários modelos? Vários modelos. Vários modelos. E aí eu comecei na loja mesmo, tem um mês e meio mais ou menos. Eu vou ser teu cliente porque eu tenho um problema muito sério que eu suo. É. Muito. As únicas pulseiras de relógio que eu não estrago são as de metal. As de borracha, elas não estragam por causa do suor, mas com o tempo a pulseira de borracha acaba se deteriorando, né? De alguma forma. Mas pulseira de couro pra mim, cara, eu amo, mas eu estrago todas, cara. Se eu for fazer uma palestra, quero colocar, ou vou pregar, às vezes eu prego na minha igreja, vou colocar um relógio de pulseira de couro, eu suo loucamente, acabou aquele relógio. Ela vai ficar com a pulseira manchada, suja, então eu já sei aonde comprar. Com boa variedade, né? Materiais, todo pra... Tipo de relógio. Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Qual é o teu xodó? Qual é o teu relógio que você mais gosta? Seria aquele do teu tio que ninguém acha, do teu avô que ninguém acha. É, o teu mido. É. Seria o mido, né? É, o mido, né? Mas esse ainda não tá na tua posse. Ainda não descobri qual tia escondeu ele em qual gaveta, né? Tô nessa luta ainda, né? Mas, nossa, são o relógio dos sonhos que eu tenho ou que... Não, que você tem e depois eu quero saber qual é aquele que você tá... Né? Amorando. Quando o meu canal chegar em um milhão de assinantes, aí eu vou comprar aquele relógio. Pô, aí sim, hein? Olha, eu tenho alguns. Eu tenho o Seiko Pogue, que eu sou apaixonado por ele. Tenho esse Estova, que ele tem uma história muito legal também. Que ele foi pra São Paulo, depois ele voltou, né? Foi o relógio mais caro que eu havia ganho pra fazer review, né? Que foi esse Estova. E aí... Veio com uma taxa, um imposto pra pagar, que era um absurdo de alto, né? E eu não tinha grana pra pagar na hora e tal. E eu fui enrolando a FedEx, aí paguei depois, aí... Enfim... Vim, recebi o relógio, fiz o review e aí já fiquei... Pô, tem que vender o relógio antes da fatura do cartão de crédito chegar. Por causa daquela apada foi forte. Aí foi pro Felipe, um grande amigo meu agora, né? Que ele é um advogado lá em São Paulo, ele ficou... Você vendeu através do canal? Colocou no canal pra... É, eu coloquei na loja pra vender, exato. Fez o review e colocou disponível pra vender. Coloquei lá, né? Pedindo a Deus. Falei, pai, me ajuda a vender esse relógio logo. E aí, cara, graças a Deus, eu vendi e foi pro Felipe. E aí, quando eu trouxe os Alsta pra vender no Brasil, né? Trouxe um aí de São GMT-3, né? Ele entrou em contato comigo, né? Ele falou, pô, Leandro, que tô apaixonado por esse Alsta GMT-3, que é o laranja. Mas eu não pensei duas vezes e foi assim, de pronto. Cara, eu troco no Estova. Aí ele falou pra mim, eu vou te mandar o Estova. Esse relógio tem que ser teu, cara. Que é o carinha que eu tô usando aqui. Tem o... Me fala um pouquinho dessa marca, antes de você falar do outro relógio que você ia falar. Ah, legal. Isso aqui é um Flieger, do tipo A, Estova. Ele é de uma marca que, na época da Segunda Guerra Mundial, a Luftwaffe pediu pra cinco empresas desenvolverem o modelo Flieger, né? E aí foi a Estova, a Lange, a IWC, a Laco e a Vemp, né, professor? Que foi essas cinco que fizeram os Fliegers, né? Veio o tipo A até 1942, que foi substituído pelo tipo B. E aí eu sempre fui apaixonado por esse estilo por causa da... Você tem aqui toda a praticidade alemã, né? Um relógio que ele não tem absolutamente nada além do que precisa ter, né? Ele é super elegível, funcional, prático. É um relógio pragmático, né? É a cara do relógio militar, né? Exato. Espartano. Exato, exato. Não tem complicações muito. Pra não distrair o piloto. Exato, exato. A ideia. É, nada... Tanto que quando a Luftwaffe quis criar, um modelo que eles tentaram adaptar foi aquele do Lindbergh, né? O Longines do Lindbergh. Só que hoje, você tomando um café na sala da tua casa, é difícil pra você ver a hora naquele relógio. Dirá você num cockpit de um bombardeiro alemão tomando chumbo lá de baixo. E aí a Luftwaffe não topou pela falta de praticidade do relógio. O relógio tem uma história fantástica. A lógica que ajuda bastante, ajudou bastante ele a atravessar o Atlântico, né? Que ele conseguia fazer os cálculos com a utilização do relógio. Mas aí acabou que todas essas informações iriam acabar atrapalhando o piloto lá na hora do combate. E aí nasceu o Flieger, né? E aí era uma marca que eu era apaixonado e eu quis trazer pro canal. A Estova comprou a ideia e tá. Veio, fiz um vídeo e agora tô com um relógio. Muito legal, cara. Você vende essa marca de relógio, não? Não, não. Você não? Não. Eu conversei com eles... Mas eles estão no Brasil? Não, também não. Não. É uma marca alemã. Eu entrei em contato com eles e falei, cara, quero trazer a marca de vocês pro Brasil. Aí os caras... Pô, cara, Brasil? Marca lá fora, vir pro Brasil, né? Assim, é louvável os caras que têm coragem de fazer isso, né? Porque os caras falam, cara, é um mercado difícil. O pessoal é complicado. Camarada... A gente manda o relógio, aí dá imposto pra pagar. O cara não quer pagar imposto. Aí cancela o cartão. Aí vira um caos pra gente. A gente nem manda pro Brasil pra ter uma ideia. E aí eu lido com isso com várias marcas, né? Mas a minha ideia sempre foi trazer oficialmente, né? Distribuir oficialmente. Mas aí algumas marcas falam, ó, ou eu não tenho interesse. Então eu falo, ó, cara, eu te dou 20% de desconto no preço retail do site. Mas ainda assim, né? Se ter 20% a menos, você joga ali 80% vezes 2, aí fica... Quem é que é com a carga de imposto, você vai pagar ali exato. É 104, 105% no mínimo. E aí fica muito alto, né? Então acaba não compensando você trazer um relógio que vai custar mil dólares lá fora pra você comprar. Aqui vai chegar 2,5, né? Então aí fora, né? Vai te custar isso, né? Aí entra o camarada que vai querer frete grátis, vai querer pagar em 10 vezes, vai querer... E aí acaba... Você quer atender o cara, né? Porque é um mercado que se habituou a isso. Você comprar um relógio em 10 vezes. Então... Mas você precisa absorver esses custos, né? Então... E repassar. Aí acaba ficando muito caro. Acaba inviabilizando algumas marcas. Outras marcas, não. Outras marcas, o cara fala, ó, o que você precisar, a hora que você achar, que for a hora, conversa com a gente. A gente quer entrar no Brasil. Tenho várias marcas interessadas em fazer dessa forma, né? Mas aí a gente vai... Eu prefiro ir num crescimento mais orgânico até chegar o momento certo de trazer. Como a gente estava falando, né? Às vezes você traz uma marca desconhecida pra você conseguir colocar ela no mercado. Leva seu tempo. Então a gente precisa respeitar essa entrada no mercado. Então acaba inviabilizando. Por isso que eu optei agora... Vou com feijão com arroz mesmo. E aí a hora que o negócio estiver mais consistente, aí a gente parte pra outras marcas, né? Acho que vai ser mais... Vai dar mais certo dessa forma. E agora eu quero saber a resposta que eu te interrompi pra perguntar sobre esse relógio. Qual é o relógio dos sonhos? Esse que você não tem ainda, mas... Olha, cara, são... O que é? Um cara... Eu sempre gosto de colocar caixinha de pergunta pra interagir com o pessoal do Instagram, né? E sempre me manda essa pergunta. Se você tivesse que ter um relógio só, qual seria? Um relógio que eu gosto muito é o Doxa, o Sub 300. Acho ele lindo demais. Tanto que o Alstaz GMT é laranja por causa disso. Mas ele não é um relógio tão versátil quanto, né? É um relógio que se você vê o cara com um relógio laranja o tempo todo, fala, pô, o cara só usa aquele relógio. É verdade. Mas eu gosto muito do Deep Sea. Rolex Deep Sea. O Submarine. É maravilhoso mesmo. On steroids, né? Aquele visualzão. É bonito. Junkie, né? Seria um relógio... Tipo assim, ó, se tiver que abrir mão e usar só um relógio... Não, abriria a mão desses relógios, né? Mas se você tivesse que usar só um relógio, eu acho que eu iria nele. Eu gosto bastante do aspecto funcional. Ele não é um relógio... É... É... Snob, né? É um relógio pra cumprir um propósito. Robusto. Então, exato. É um tool watch pra você, daqui a muitos e muitos anos, deixar pra tua descendência e o relógio vai estar funcionando do mesmo jeito, né? Com a mesma precisão e com a mesma beleza, né? Que você vê o Sub tá aí há 70 anos e não muda muita coisa, né? Então, várias marcas, né? O Fifty Phatoms, né? Eles sempre... O Speed, né? O mercado de relogioaria, ele é muito conservador, né? Assim, são poucas as marcas que querem... Existe a ousadia, né? Em termos de complicações, mas no aspecto visual, uma marca pra querer mudar aquele flagship ali é brabo, né? Os caras, eles se seguram bastante, né? E às vezes fazem umas burradas, né? Como o Sprite, né? Por exemplo. As grandes marcas, em geral, são conservadoras, né? Então, você tem mais inovação em marcas menores, que também tem menos a perder, né? Exato. Se não der certo. É. Mas as grandes são bem conservadoras. Omega, Rolex, Cartier. César, aproveitando aqui teu conhecimento, que marca que você diria hoje que dessas que talvez o grande público não conheça? Porque quando você fala de Rolex e Omega, são as duas mais conhecidas do mundo. Quando você fala de rublô, né? Os caras investem também uma baba em publicidade e esportistas e celebridades. Mas qual seria uma marca que talvez não seja conhecida do grande público e que você considera assim... Cara, essa é inovadora. Essa faz coisa diferente. Essa faz um movimento diferente. Ou é inovadora no design. A marca que você admira nesse sentido? Ah, tem muitas marcas pequenas, independentes, né? Que dificilmente você vai ver numa loja, não só no Brasil, como em outros lugares também, que é onde normalmente a inovação se encontra, né? Na forma de você ver, mostrar as horas, você inventar complicações. E como são fabricadas em quantidade muito pequenas também, né? São exclusivas. Então eles podem inovar porque eles vão fazer pouco também. Se alguma coisa der errado, fica mais fácil, né? Pra uma marca grande apostar numa grande inovação, ela tá arriscada a perder muito dinheiro, né? Então eu digo, tem muitas marcas. Hoje em dia, MBF, Urverc... MBF é muito legal. DBTune, por exemplo, né? DBTune. Mas realmente procura inovar não só em materiais, como também em design, que realmente são marcas inovadoras, né? As grandes marcas são inovações pontuais, né? São transformações pouco a pouco do que já existe, né? Novos movimentos, novos materiais. Tem muita marca investindo em materiais reciclados. Com a onda da sustentabilidade. Mas realmente, as marcas independentes são onde tem inovação realmente, né? Mas não tem tanto a perder, né? Se der um problema, não tem tanto a perder. E são marcas que têm um público muito fiel, né? São um público muito fiel que sempre tá querendo... Algumas até... Tá tudo vendido já, né? O que os caras produzirem tá vendido. Não importa. Porque elas não são comerciais, né? Não. Tem lá três peças pra vender no semestre. Tá tudo vendido. Tem gente esperando três anos pra comprar, né? Então... Você falou algumas marcas aí que... A MBF, cara, é uma que eu gosto demais, né? Só que é um precinho salgado também, né? É, cada vez mais. Porque eles são uma marca que já... Estão num outro nível já, né? O hype tá tão grande que... Como você disse. Os relógios que eles lançam hoje, na verdade, não estão à venda. Porque eles vão oferecer pra quem já comprou. Você tem que ter um histórico já, já ser conhecedor. Depois, de repente, esse pessoal que já é cliente, né? Se sobrar alguma peça, eles vão oferecer pra outros clientes que ainda não... Não se iniciaram na marca ainda. Então, é... Às vezes é até complicado você comprar uma peça. Mesmo que você queira pagar, tenha dinheiro pra pagar à vista, às vezes não tem a peça. Eles vão primeiro oferecer lá na Singapura, Hong Kong, pra aqueles clientes lá que já... Sempre tem os retailers que já tem os clientes fiéis, né? Pra depois oferecer pra outros. O restaurião. É, é o famoso resto de rico, né? O cara lá, sobrou. Toma aí. Me diz uma coisa, eu perguntei pro Leandro e quero saber do teu. Qual é o teu relógio que você tem? Poxa, esse é o meu xodó. É aquele VUCA, né? Eu gosto bastante dele, né? Foi um presente importante, mas... O meu xodó mesmo é o meu Omega, que era do meu pai. Seemaster, né? Seemaster, pequenininho, 34 milímetros, que hoje em dia é um relógio feminino, praticamente. Tamanho de relógio feminino. Mas era do meu pai, ele comprou, né? Com o dinheiro dele mesmo. Lá em 1965. Então, já são... Há algum tempo. Tava esquecido também de uma gaveta. Eu recuperei ele, levei pro Mauro restaurar pra mim. Hoje ele é o meu xodó, que não vendo por nada, não troca. É, o relógio, geralmente... Tem um valor afetivo, né? Não tem valor... É a história, né? Tem valor monetário. É a alma dele, né? Porque você pode... Por exemplo, esse teu VUCA vale muito mais do que esse Omega 1960 e tanto. Não interessa, né? Se alguém, Deus nos livre, viesse me assaltar, eu falava, leva tudo. Mas não leva esse Omega. Eu também, o meu é um Omega que eu herdei do meu avô. Mas simples, absolutamente simples. Se eu for vender ele, vou conseguir lá umas moedinhas por ele hoje. Mas é o Omega do meu avô, cara. É o Omega que ele usou a vida inteira. Que preço que tem isso? É verdade. Quando me perguntam, eu recebo vários e-mails de gente que me manda foto do relógio. E aí falam, Leandro, esse relógio era do meu avô, era do meu pai. Onde que eu recupero? Cara, eu tenho assim, os dois pés atrás pra indicar um relogioeiro. Claro. Pra um relógio que tem valor sentimental, né? Então, é... Porque pode se perder nos correios. Pode se perder... Exato. Pode acontecer um monte de coisa, né? Exato. E é algo que não volta mais, né? Não volta. É verdade. Gente, o papo tá bom, mas chegamos na nossa hora aqui. Vou aproveitar. Você que tá aí agora, prepare-se pra dar o print screen ou anotar aí do jeito que você quiser. Fala de novo os teus canais GMT-3. GMT-3, fuso horário principal do Brasil, batiza o canal. O canal GMT-3, o Instagram GMT-3 e a nossa loja lá, lojagmt.com.br. César, obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Leandro, por ter atendido ao nosso convite. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio todo meu. Muito obrigado. Tá na presença de vocês. Agradeço demais. Fala do Relógio de Relógios. Relógios de Relógios.com.br, nosso site. Relógios de Relógios de BR, que é o nosso Instagram. Eu não tenho nada pra você me seguir. Meu Instagram deve ter uns 200 amigos lá e mais ninguém. Então, siga a Confraria do Relógio. Instagram, Confraria do Relógio. E aqui no YouTube, se você não se inscreveu ainda, por favor. Gostou desse papo nosso aqui? Manda pros teus amigos. Compartilha. Conta. Aquele cara que gosta de relógio e não tá aqui, não conhece. Avisa todos. Não gostou? Achou que o nosso papo foi muito chato? Manda pros inimigos. Compartilhe com os inimigos. Você vai estar nos ajudando também. Critique aqui embaixo, nos comentários. Não tem problema nenhum. Eu quero engajar com você. Nosso canal é pequeno. Eu garanto pra você que nós vamos responder. É diferente, né? 93. Quantos? 97 mil já? 94. 94 mil já. Precisa de uma equipe grande já. Aí não dá. Aí precisa ter um time todo. Mas aqui, eu e o César, nós vamos dar conta. Vamos responder todo mundo. Mesmo você que falar mal da gente. Não tem problema. E me conte, você que está aí no futuro, quem ganhou as eleições de domingo? Eu que estou aqui nessa quinta-feira, anterior ao segundo turno. Quem ganhou as eleições? Muito obrigado, Confraria. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Obrigado, Leandro. Um grande abraço, gente. Obrigado, Leandro. Valeu, valeu.